Olá, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui, falando sobre o concurso da Câmara de Uberlândia, Minas Gerais. Após 15 anos, Câmara de Uberlândia publica edital de concurso. Em Minas Gerais, a Câmara de Uberlândia abre concurso com 20 vagas efetivas para cargo de nível médio superior, até 4 mil. Quem tem ensino médio pode se candidatar a oficial legislativo. A vaga exige formação em aplicativos de informática, editor de texto, planilha eletrônica, editor de slides. O vencimento é de R$ 1.869,38, certo? Então, a carreira exige isso aí. Já o nível superior, o concurso da Câmara de Uberlândia, tem oportunidade para assessor jurídico, assessor técnico e legislativo e contabilista. As duas primeiras carreiras exigem bacharelado em direito e inscrição na Ordem dos Advogados, a OAB. O que ganha isso são mais de R$ 4.000,00, tá legal? No caso de contabilista, os requisitos são graduação em ciências contábeis e registro profissional ativo. As remunerações são de R$ 3.163,47, mais adicional de atividade. A jornada de trabalho para todos os cargos será de 40 horas por semana. A seleção tem reserva de vagas para pessoas com deficiências e negro. Então, vale muito a pena, né? Esse concurso está sendo organizado pela Banca Fundep. Banca boa, banca que você pode baixar os cadernos de prova para resolver. Já faça isso. Além disso, baixe o edital, tá legal? Então, primeiro, será necessário você acessar o site, ler o edital, você que vai fazer a inscrição, o boleto é no valor de R$ 70,00 para nível médio e R$ 100,00 para nível superior. Com pagamento aí até 29 de abril. Claro que pode ser alterado aí as datas, então acompanhe sempre, né? O cronograma, as inscrições serão abertas no dia 22 de março de 2021, né? E vai estar aberta até 28, mas pode ser alterado, tá legal? Pode ser alterado, então acompanhe sempre o site. Mas você já pode estar estudando, já pode estar se preparando, né? O edital já está aí na praça. Vamos com tudo. Vamos com tudo porque a oportunidade de ouro não deixa escapar, tá bom? Então, são aí 20 vagas, mais cadarro de reserva, nível médio e superior, Banca Fundep. E as provas vão ser aplicadas em junho, podendo ser alterada aí também a data, tá legal? Então fique atento, acompanhe sempre o site da banca. A prova está prevista para 13 de junho, mas pode ser alterada, então acompanhe sempre, acesse sempre, participe de outros concursos, que dá tempo de você estudar, dá tempo de você se preparar, tá legal? E se você quiser os melhores materiais para a Câmara de Uberlândia, link aí na descrição desse vídeo e nos comentários, liberado aí para download, esses são os melhores, corra lá e confira, tá bom? Até o próximo vídeo, bons estudos, boa prova, tchau! Tchau!